Oi, oi, oi! Olá! Aqui é a pessoa do mayor. Que porra é essa, Michael? Não, não, não. Meu nome não é Michael. Meu nome é Bradley Cooper. Não sei de onde, né, que você tirou isso. Não, eu sou gringo do Rio de Janeiro e escutei dizer que a pessoa do Dona Jo é sensacional. Eu te enganei, chupiruba. Sou eu, Michael. Você jura que eu acreditei, né? Ah, eu vi. É porque eu tô fazendo esse personagem agora que tem o mesmo nome do ator, entendeu? Não, mas olha só, o Bradley Cooper, ele é um ator, ele existe. Ele não é um personagem inventado pela tua cabeça. Não, é que por acaso o meu personagem tem o mesmo nome dele, entendeu? Não, não entendi. E por que você tá assim, Michael? Porque a Dona Rosa me contratou pra interpretar o panfleteiro da pensão. Como é que é? Eu vou até Ipanema convencer os gringos de que eu sou gringo, né? E depois eu vou convencer os gringos a se hospedarem aqui na pensão. Porque eu, gringo, me hospedei e adorei. Entendeu? O que você achou? Fala sério. Nossa, achei péssimo. Será que eu preciso trabalhar melhor o meu marketing? Gênio. Não sou? Não, eu. Eu sou gêmea. Como é que você fez? Você não fez nada. Aliás, você não faz nada, né, segura? Mas ela é fácil do todo. O que é isso? 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 Michael. Ai, ai, ai. Eu vim aqui te pedir desculpas. I'm sorry. Ai, meu Deus, vai voltar essa novela mexicana. Ô, Índio, 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 por favor, dá uma caladinha de boca que eu gostaria de ouvir a Jéssica. Michael, eu inventei aquela história toda, porque assim, no fundo, eu sabia que eu tenho certeza que eu quero ficar casada com você pra sempre. Ah, Chubiruba, eu sei disso, por isso que eu pensei, eu repensei, eu pensei outra vez, porque eu vi que eu tinha pensado errado. Aí eu acabei repensando e aí eu concluí que não importa o porquê da gente casar, o importante é a gente estar casado, por que não casar? Ai, gente. Ai, gente. Fernando, você tá chorando por quê? Por causa do casamento? Não, porque até a Cher veio pro casamento também. Ai, gente, como assim? Gente, como assim? Olha... Vem, pode assistir ali com a gente. Gente. Olha a Cher. Vem cá, Cher. Obrigada. Obrigada pela venagem. Então, peraí, você tá grávida, então agora você tem que o quê? Contar pro Michael. O filho é dele, né? Pablo Vittar. Claro que é do Michael, Susan! Ah, tá. Então, se o filho é do Michael, eu imagino que, assim, antes de contar pra mim, você contou pro Michael, né? E também imagino que você contou pra sua mãe. Claro. É evidente que não. Não contei, eu não contei. Jéssica, então você contou pro Ferdinando, pra Terezinha você contou. Ok. Jéssica, por que você tá contando isso pra mim? Porque eu preciso de um cúmplice, entendeu? E aí, se alguém descobrir, vai ser culpa sua. A culpa é minha? Sim. Jéssica, eu mesma vou contar pra todo mundo agora. Não, por favor. Não, olha só. Por favor. Susan, eu... Eu te prometo que eu vou contar pro Michael. Quando? Assim que ele aparecer, eu conto pra ele. Assim que eu encontrar... Muito bem, dona Jéssica. Pode contar? Falar o quê? É como falar o quê, você sabe muito bem, Jéssica. Vamos, fale. Eu tô esperando. No caso, quem tá esperando alguma coisa é ela. Então, que mal lhe pergunte, somos dois que estão esperando. É, mas eu que estou carregando. O que você tá falando, Jéssica? Ah... Do que você tá falando? Não, peraí. Do que vocês dois estão falando? Então, muito bem, vamos à verdade dos fatos. Vamos. Que história é essa, dona Jéssica, de você não me contar que você vai pra um reality show de baixinhos para pessoas diminutas e que rola pegação? Ah, é isso que você tá falando. Não, é porque era segredo e tal, e mais cedo ou mais tarde eu ia te contar, porque assim, é um sonho meu, Michael. Ah, Jéssica, é o seu sonho? Então quer dizer que o seu sonho é viver na pegação, né? Pois então, Jéssica, eu também vou correr atrás dos meus sonhos, tá? Sabe o que eu vou fazer? Dormir? Ah, que lindo, chubiruba. Se eu entrar numa dessas caixas, você vai me amar assim também, desse jeito? Ah, depende do que também estiver dentro da caixa. Não, isso aí eu não posso revelar, tá? Depois que eu virei carteiro, eu prometi cumprir com fidelidade a confidencialidade das encomendas daqui, tá? Ah, então antes de ser carteiro você era infiel? Exatamente. Não, 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 eu tô... Outra coisa, nada disso. Tá, vamos me ajudar a abrir essas caixas? Eu não posso, chubiruba, eu já falei. Eu prometi que eu vou cuidar dessas caixas, eu vou proteger essas caixas até a minha morte. Mesmo que pra isso eu tenha que morrer. Ai, amor... Eu sei que você tá arrasando no seu trabalho, eu tô super orgulhosa de você. Ai, eu fiquei pensando assim, que de repente se você abrisse as caixas e soubesse que tem dentro delas, você ia poder cuidar melhor do material. Até que olhando por esse ângulo até que não é uma má ideia, né? Mas agora deixa eu olhar por outro ângulo. Também é. Gostei. Pode ser. Então vamos fazer o seguinte, a gente abre essas caixas, olha o que tem dentro e depois fecha, tá? Claro, imagina se eu vou pegar um negócio pra mim, usufruir de uma coisa que não é minha. Entendeu? Então pega aí as ferramentas do carteiro. Que ferramentas? Ué, a Regineu não falou que o carteiro anda com ferramentas? Não. Isso é o básico, até eu sei isso. E eu não tenho? Não, mas vamos dar um jeito nisso. Olha só, você vai lá nos correios, reivindica suas ferramentas, tá? E eu não conto pra ninguém que você tava despreparado sem ferramentas, é um segredo nosso. Você promete, chubiruma? Prometo. Tá bom, então vou lá na gente correndo. Tá bom. Chubiruma, você é muito boa pra mim. Vai logo. Valeu. Tô muito feliz, Alejandro. Olha só, as minhas redes sociais estão bombando horrores. A hashtag MeiaSustentável tá lacrando. Eu não falei, eu não falei que a sustentabilidade estava na moeda. Ai, Alejandro, eu amo os cubanos, sabia? Eu amo que vocês inventaram o charuto, vocês vieram pra cá, vocês fizeram médico sem fronteiras. Vocês são maravilhosos, obrigada. Cara, tem um monte de gente compartilhando a hashtag. Ai, que lindo, chubiruba. Que orgulho, então quer dizer que enquanto eu e o Alejandro távamos catando lixo, separando lixo, fazendo um trabalho sujo mesmo, né? Você tava conscientizando as pessoas, que lindo, chubiruba. Totalmente, eu tô super nessa parada assim, de conscientizar, a coisa da conscientização pras pessoas conscientizarem. Tá. Entendeu? Tá, legal. Mas e os animais? Não, mais tarde também eu vou fazer uma hashtag pra conscientizar também os animais. Não, Jéssica, os animais já são conscientizados. Eu tô falando das pessoas se conscientizarem sobre eles. Entendeu? Porque eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, hoje em dia tem muito mais plástico na areia do que peixe no oceano. Isso, por favor, conscientizela, Jéssica, Mequito. Sério? Sério, chubiruba. Coitado dos bichinhos, sabe? Das tartaruguinhas, dos peixinhos. Eles veem a sacola e confundem com comida e acabam se enrolando lá com o plástico. É muito triste. Cara, o ser humano é podre mesmo, né, cara? O ser humano não deu certo, gente. Não deu. É por isso que eu digo, né? Que o mar não tá pra peixe, tá pra plástico. Cara, um assunto super sério, uma vibe super triste, entendeu? Você fazendo piada, Michael. Não, mas eu não tô fazendo piada, não, Jéssica. Eu é que naturalmente sou engraçado. Mas não pense que eu não tô fazendo a minha parte, não, tá? Eu tô fazendo a minha parte. Inclusive, eu passei a manhã inteira catando lata, colhendo lixo. Ai, que bonitinho. Parece até o Capitão Planeta, assim, cuidando do meio ambiente. E não só do meio ambiente, tá? Mas do ambiente inteiro. Ai, já que você sabe tudo dessa coisa ecológica, você podia me ajudar a lançar a minha campanha pra salvar o mundo, o planeta. Tá, como é a campanha? Então, pensei o seguinte. A cada novos dez seguidores, eu vou doar uma peça de roupa. Você vai ficar pelada? Por um mundo menos consumista, cara! Jéssiquita, você acha que isso é mesmo necessário? Sim, gente! Sacrifícios são necessários pela natureza, tá? Vamos lá no quarto salvar o planeta? Olha, dá licença, Leandro, que eu vou lá no quarto salvar meu mundo, tá? Depois eu volto aqui pra salvar o nosso, tá? Agora pelo menos do seu corpo você vai manter a roupa, né, Jéssica?